Achei bem bacana essa partidinha que teve agora, muitos caras pra gente enfrentar, um puzzle ali, né, de a gente poder combinar uma peça com a outra, e daí a gente conseguir seguir em frente. Pera aí, se a gente vai simplesmente conseguir sair, tá legal. Beleza. Beleza, mais munição. Mano, no nível normal, já é tranquilo pra se jogar, pra quem é noob, beleza? Então imagina o nível fácil, né, o nível fácil é realmente pra quem não tem experiência nenhum em jogos. Bora lá. Ah, tem um depósito, eu pensei que já era outra porta daquela, mas não. Só um depósitozinho aqui, né? Pra ficar só na caminhadazinha, acessar aquele vento, não tem nada aqui, beleza? Bora lá, bora lá. Será que a gente vai encontrar algum bichão aqui, velho? Olha aí, ó. Eita. Eita. Oxi. O quê? Um forasteiro, toma aqui, ó. Um tipo de jogo, toma aqui também. Não entendi, mano. Porque, às vezes, de primeira vai, ó, na cabeça. Não sei se tem algum canto especial com a cabeça aqui. Sai, velho, eu tinha apertado na faca. Vira. Calma. Toma aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Não tem nada aqui. Bora, bora. Eles furam, eles furam por aqui, velho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Mano, a gente tá um tempinho bom enfrentando esses carinhas assim. Acho que vai chegar uma hora que a gente vai enfrentar um bichão mesmo, né? Peraí, já tá. Uma hora, logicamente, a gente tem que enfrentar, né? Mas eu acho que já tá chegando perto da gente enfrentar um bichão maior, né? E aí, ó. Deita, droga. Peraí. E eu não tenho granada. Last pulse. Toma. Toma. Mano, eu já tô morrendo aqui, então eu não posso nem... Ah, velho, tem como me agachar aqui, hein, meu parceiro. Peraí, cuidado aqui, mate. Se eu cair na armadilha dessa, eu acho que... Eita! Toma. Tchau. Peraí. Vamos usar logo a planta, né? Beleza. Ainda tá amarelo. Ih, rapaz. Beleza, meu parceiro. Tem algo aqui, mano. Oi, nojento. Toma aqui na cabeça, ó. Tome. Chega, me dá um recurso. Acabou os caras. Beleza. Cadê o vendedor? Cadê o vendedor, velho? Vendedor, vem aqui, meu amigo. Já ia chamar meu amor, que é isso, velho. Aí fica estranho, né? Vem aqui, meu parceiro, me ajudar. Bora usar, né? Tô tentando usar já. Tô verde, beleza. Aparentemente, se motivo algum, tem plantinha que fica... Dá mais saúde, né? E tem outras que dão menos vida, eu não sei. Assim como tem caras que... Peraí, alguma coisa brilhou aqui. Assim como tem caras que morrem mais rápido, né? Com tiro na cabeça. E outros não. Legal, uma máscara. Eu não sei pra que serve. Eu não vou usar, né? Porque ela é mais feminina. Mas vamos ver, né? Porque tudo que o jogo nos dá tem algum propósito, tem algum motivo, né, galera? Pra lá. Ih, rapaz, um porão, hein? Será que a gente vai encontrar a filha do presidente já aqui, mano? Duvido não, hein? Ó, o cara é cego, ó. Toma. Um forasteiro. Começou de novo. Não. Só tinha um aí, velho. O cara é fraco, hein? Você é fraco, meu amigo. Poxa. O quê? Será que tem alguma coisa aqui pra eu pegar? Sim. Tem uns peixes aqui. Aê. Ah, mano. Não, velho. Não, velho. Eu acho que não era necessário agora, né? Ó, tem... Beleza. Beleza. Mano, não precisava... Quer dizer que eu não precisava ali. Beleza. Eu vou colher só os peixes aqui, né? Beleza, mano. Beleza. Beleza. E daí tá o Leon, né? Eu pensei que poderia ajudar em alguma coisa. Essa barra de vida dele tem que crescer, mano. Eu não sei como é que faz isso, hein? Mas bora lá. Oxi. Era pra subir ali, beleza. Ele sobe sozinho, né? Beleza. Mano, e daí tá parecendo com o local que a gente já esteve, né? Será que é? Eu vou ver só se tá certo aqui no mapa, ó. Tem três peixes lá. Legal demais. Bem daorinha. Tá massa, mano. Até que o nosso inventário tá bem bacana, né? Tá até organizado. Bora lá pra o mapa. A gente tá no caminho certo, né? Tá um pouquinho distante ainda do objetivo. Tem mais essa sala e outra. Mas tá até perto, velho. Bora lá. Boa. Colhi uma erva aqui, ó. Beleza, mano. Mais bala. Ó, tem essas duas coisas, né? Por um lado... Beleza. Oxi, e agora? A gente tem que ativar, né? Beleza. Eu poderia ter ido pela lateral, né? Se eu achar só uma bala, mas beleza. Devagarzinho aqui. Devagarzinho até em cima. Já dizia uma música aí. De não sei de quem, mas fez muito sucesso há tempos atrás. Beleza. Vê aí. Uma bola de cristal grande parece... Como se girasse. Em que sentido girar? Pra cima, pra baixo, pro lado? Não sei. Que estilo eu quero girar? Pera aí. Beleza, mano. Cara, a gente tá meio que nos aposentos de um chefão, né? Uma chave, ó. Chave e signa. Vamos colher isso daqui, que eu não sei nem o que é, hein? Houve um questionamento aí, pelo que eu li aí. Houve um questionamento por que foi deixado o Leon vivo, né? Mas... É... Falaram que, de forma geral, precisam confiar... Aí nos critérios que ele utiliza. Beleza, galera? Vamos ver se tem alguma coisa ali no armário dele, né? Já que ele quer ferrar com a gente. O que tiver aqui é nosso também. Pra se ligar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui também. Aí já pegou o que tem aqui, né? Beleza. Ih, rapaz, ele tá aí. Ai, que susto. Mano, esse cara é forte, hein? Calma, por. Ok. Ele tá dando mais uma oportunidade pro Leon, né? É, galera. E assim finalizamos a parte... O capítulo 2 da parte 1 ainda, hein? Hum... Relação de acertos. 89%. Beleza. Inimigos eliminados. 84%. Beleza. E eu morri uma vez, né, galera. Vamos pra o capítulo 3 ver o que nos reserva. Leon, eu consegui ter alguma informação que pode te ajudar. Fica-me. Aparentemente, tem um grupo religioso envolvido. Eles são chamados os Los Illuminados. Los Illuminados? Isso é uma mentira. Ele achou engraçado o nome, velho. Eu não esperava morrer com o grande chefe de esta cidade. Mas você tá ok, certo? É, mas ele poderia ter me matado, mas ele deixou eu viver. E ele mencionou algo sobre eu carrying the same blood as eles. Whatever that means. Carry the same blood? Hum... Interessante. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. Ok. You're right. Hurry and find that church, Leon. A gente tem que localizar a iglesia. Mas o Leon achou muito estranho porque... O cara deixou ele viver e falou que tem alguma coisa a ver com ele ser do mesmo sangue. Alguma coisa desse tipo, tá? Talvez tenha sido algo que ele injetou ali no Leon. Que demora um pouquinho pra surtir efeito. Não sei. Alguma coisa desse tipo. Que a gente viu o que aconteceu ali, né? Ele foi capturado. Colocaram... Aplicaram alguma coisa no pescoço dele. E depois, tipo, prenderam ele, mas ele conseguiu escapar, né, rapaziada? Então, é a segunda vez já que tem a oportunidade de matá-lo. Mas não fazem nada disso. Muito estranho. Porque ele não só dessa vez não matou, como mesmo deixou ele solto aí na casa, né? Eita! Ai, sai, sai, sai! Mano, que susto, velho! É o banheiro, pô. O cara tá armejando aqui, Leon. Aí, dessa vez, o cara tá com razão, né? Poxa, fechou do nada, hein? Bora lá. Ainda bem que a gente abriu logo aquela porta, né? Beleza, galera. Muito estranho também. Aí, mais um mistério. É como se já não bastasse todos os mistérios que já tem. Tem mais um aí. Com o porquê ele deixou o Leon vivo, né? Forvou a vida do Leon. Olha lá. Colhei muita moeda. E é isso. Vamos salvar aqui mais uma vez. Tem até um vinho aqui, ó. A casa dele, diferente da casa dos outros, ó, parece que os habitantes dessa casa comem como humanos correntes. Ou seja, essa casa é normal, né? Diferente das outras casas, que é uma porcaria. Essa daqui é uma casa bem arrumadinha, né? Bora, galera. Ainda bem que eu salvei aqui. Porque o bicho tá... Oi, sai. Eu já vou até equipar com uma bomba, mano. Vai aparecer um cara aqui, ó. Tá aparecendo um cara aqui. Tem até um ovo aqui, mano. Pra gente comer bem. Tá ligado? A gente tá comendo melhor do que... Sem nenhum que... Mas só comida saudável, né? Por ele não ficar forte e a gente conseguir enfrentar os caras. Mas bora lá. Que tá aparecendo um cara aqui, ó. Que ele tá com uma serra elétrica. Ai, não. Usei errado ainda. Pra completar... Eu ainda usei errado, meu parceiro. Bora equipar aqui. Beleza. Beleza. Agora vamos usar uma normal, né? Eu não sei se só assim a gente vai conseguir matar esses caras, velho. Beleza. Mas esses caras são fortes. Esse daqui é bem forte, viu? Beleza. Esse daqui tá bem osso pra matar, velho. Na moral. Eu acho que ele só vai mais que essa pesada mesmo, viu? E olha o tanto de tiro que eu dou nele e nada. Olha aí. Ainda tá me xingando, velho. Pede a mão. Toma. Agora foi. Eu tenho que saber controlar mais a questão das armas, né? Opa. Tem até um rubi aqui, mano. Porque... Pera aí. Eu até vou fazer daqui, ó. Hum. 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 Não vai nenhum nada. Acontece mais nenhum nada com ele, né? E o cara ainda me xingando, tu acha? Será que tem alguma coisa ali que eu deixei pra trás no primeiro andar, velho? Que eu nem subi. Deixa eu ver aqui. Não, meu. Ah, não. Eu já vim de cima, né? Já vim de cima, é verdade. Bora lá, então. Ó, eu pensei que ele estivesse aí de novo. Se fosse um tendinho, ia ser assim, hein? Quando você voltasse, ele ia estar ali de novo. Mas, mano, pelo menos eu já sei que tem a questão aqui, ó. Pera aí. Deixa eu trocar a arma. Porque como esse daqui... Como esse é fraco. Eu não preciso da arma mais potente, né? Eu tenho que até aprender a usar melhor a faca, eu acho, velho. Porque aqui eu meio que acabo gastando muita bala, né? Eu não sei se lá na frente vai fazer faltar. Até porque... Aqui ainda aparece muito. Eu não sei se lá pra frente vai começar a ficar mais escasso. Ah, é pra lá. Nojenta. Mais munição também, ó. Tipo assim, eu mato um. Eu não preciso de dez munições pra matar um, né? Mas aparece dez munições a cada um que eu mato, né? Então... Isso ajuda pra caramba. E até o nosso inventário tá até bem cheio, tá? Então... Não sei se é tão necessário assim. Eu... Tá economizando mais. Beleza. Eu acho que já dá até pra gente mesclar ali, né? Ó. Combinar com essa daqui, ó. Beleza. Tá um pouquinho bagunçado? Tá. Mas é só fazer isso aqui, ó. Oi. Vou fazer aqui, ó. Aqui, beleza, mano. E eu acho que dá pra mover esse... Pera aí. Esse daqui... Deixar aqui, beleza, mano. E o ovo. O ovo, vamos botar aqui, né? E a plantinha aqui, ó. Beleza, mano. Tá tudo bem organizado. Bora lá. E daí a gente vai pegando um pouquinho mais as práticas aqui, mano. Quatro. E os quatro tão parados lá, né, véi? Eu vou usar logo a bomba. Que a bomba já é pra esses momentos, ó. Meio que bugada aqui, né? Beleza. Aqui, no caso daquela bomba, ela não faz muita coisa, não. Pelo jeito, é mais pra... Atordoar eles, né? Então... Não resolveu muito, não. Ah, mano. Eu posso segurar aqui, ó. Ele vai tirando palma seguida, ó. Acabou, ó. Eita, acabou as balas, véi. Ih, rapaz. Ó o que eu falei aqui, ó. Aconteceu, hein? Eita. Mano, véi. Eu posso fazer isso também, ó. Mas de boa. Beleza. Beleza, mano. Tá aqui, né? Já está. Beleza, mano. Bora lá. Com certeza aqui eu tô deixando passar algumas coisas, né? Você deixa tranquila a porta. Vamos abrir agora. Pera aí, pera aí, mano. Deixa eu... O cara já me viu. Só foi eu passar e o cara já me viu, aí. Ó, a gente já tá chegando bem pertinho, velho. Venha pra cá. Ah, com essa daqui é um só, véi. Ui. Vai, sai. Beleza, mano. Oxi. Eu atirei nesse daqui e foi o outro que incitiu. Ui. Pera aí, pera aí. Deixa eu usar logo a Eva, né? A plantinha aqui pra curar. Eu poderia ter usado a outra, mas vou comer um ovo aqui, ó. Aí é melhor, ó. Beleza, mano. Essa arma já tá sem bala. Mas a pistola tá com bala. Tá acontecendo aquele negócio que eu falei, né? O equipagem daqui é o quê? É de rifle, mano. Eu não tenho rifle, né? Escopeta... Rifle, pô, eu tenho. Beleza. Bora lá. Beleza, o ouro. Ainda tem aqui, né? Beleza. 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 Beleza, mano. Pelo menos vai ter aqui, ó. Uma granada. Um ourinho. Beleza, mano. Aqui é só ter tática. Você pode correr, mas não pode se escondir. Fui. Vem, minha senhora. Vem cá. Beleza, mano. Eu tenho que dosar um pouquinho. Porque eu tô gastando assim, velho. Beleza, mano. Eu ainda tô pegando bem a prática de usar ele daqui, velho. A movimentação, beleza. Mas eu já dei uma melhorada considerável, eu acredito. Ó, a gente voltou pra aquela mesma vila, pô. É a mesma vila. Então dá pra entrar na casa dessas, né? Ahn... Dá pra subir aqui, ó. Vamos escalar. Será que de cima dá pra fazer alguma coisa, velho? Eu achei melhor a gente lutar de cima. Se der pra gente lutar de cima. Porque daí vai ser de um canto só que vem os caras, né? Não sei. Vamos ver, né? Saltar daqui, ele salta, velho. Sério, Leon? Que tu salta daí? Ah, é saltar aqui embaixo, né? O que tecnicamente seria a mesma coisa, né? Pera, que tecnicamente. Bora, galera, que ainda tem cara viva aqui. Oi! Vai! Ai, não, pô. Eu prendi me aproximar dele aqui. Não, pô. Vai, Linho. Nojento, véi. Toma. Beleza. Mas eu vacilei aqui, pô. Não era pra eu ter levado nenhum golpe, né? A verdade é essa. Não tem nada aqui ainda pra completar. Bora, vou comer um peixinho aqui, um ovo. Já comi um ovo, vamos comer o peixe e já melhorou. O peixe é bom, hein? O peixe faz um bem danado, mano. Vamos ver se a gente consegue entrar na casa aqui. Vai, entra. Bora lá. Foi a mesma casa que a gente entrou outra vez. Vamos ver se tem mais recursos aqui ainda, né? Bora, bora lá. A gente pegou o rifle aqui. O bichinho é ruim de mira, ó. Toma. Eu acho que é bom a gente vir por esses cantos aqui, né? Ah, tá. Pensei que tinha um cara aqui. Pra falar se é o bichão mesmo, hein, doido? Para de girar, véi. Deixa eu acabar lá contigo. Toma. Tchau. Pronto, era o último. É só a gente encontrar tudinho, né? Vamos pegar o último recurso que falta. Colhemos. E agora é só descobrir pra onde a gente tem que ir. Deixa eu ver aqui. Novamente, tá? Mapa. Pronto, beleza. Tá ali na lateral. Ah, mas eu tenho a chave. Beleza, mano. Vou usar. Será que é aqui, mano? Deixa eu ver se é aqui. É aqui, mano. Eu tenho que entrar na igreja, pô. É aqui mesmo, rapaziada. Não, desco, beleza. É aqui mesmo. Vamos, vamos.